Olá, bom dia! Um feliz dia pra você, meu amor! Como é que você está? Eu te desejo luz e alegria, eu te desejo amor. Hoje, domingo, as nossas mensagens domingueiras, né? É quase como um ritual, uma missa. Se tornou um hábito aqui do canal, todo domingo de manhã trazer uma mensagem ligada a Deus, com Deus, nós, a nossa essência, o nosso amor, reconhecendo o nosso eu, querendo transformar o universo em luz e amor. Olha só, hoje nós vamos trazer, eu no domingo de manhã, eu gosto sempre de trazer a Santa Sara, o Vó Cigana e mais uma cigana. E eu trouxe hoje a Esmeralda. E como mensagem final, vocês lembram que eu tenho esse baralho especial, que é dos 13 ciganos. Eu vou pegar um pra cada, eu não decorei, ela vem com uma energia muito forte, eu vou procurar o significado. Eu não gosto de trazer aquilo que eu não conheço direito. Os outros, mas aqui eu gosto de ver qual é a mensagem especial que essa cigana esmeralda, né? Não é só a cigana esmeralda, são 13 ciganos aqui, né? E vamos ver, é um presente da cigana esmeralda, vamos ver o que significa cada mensagem. Eu vou ler, eu vou procurar, eu não vou dizer pra você que eu conheço tudo. Assim como você, eu sou uma aprendiz da vida, todos os dias. Quando eu entender a lição toda, Deus provavelmente não vai deixar eu estar aqui na Terra, né? Então, todos os dias nós aprendemos e, claro, todos os dias eu também aprendo com vocês, né? Quero agradecer vocês por serem escola da minha vida. Quero reconhecer em vocês o amor. Eu amo vocês, eu amo, amo muito. Quero deixar um grande beijo pro Frank Menezes, né? Uma pessoa que é muito minha inspiração, que me ajuda, que sempre está me apoiando. Muita gratidão, Frank. Grande beijo pra você, pra Paulinha e pro Rafa. Também quero deixar um grande beijo pra Rá da Conexão Luz Água Fluidificada, que faz a pele da gente ficar ainda mais linda, olha. Eu sou vaidosa, né? Não adianta, eu sou. Se eu não me cuidar, quem é que vai cuidar de mim, né? Já tô indo lá pros... Vejo pra lá, né? Tá tudo bem. Como eu amo viver. Eu espero, eu prometi, eu fiz um... Eu sempre digo, eu vou viver até o 106. Eu vou viver até o 106. Deus vai me dar essa alegria. Porque todos vocês sabem da minha situação de saúde. E Deus botou um anjo na minha mão. Na minha vida. Que quando eu fui declarada, pode levar, acabou. Esse anjo disse não. Não acabou. E eu tô aqui. A você, meu anjo. Muito obrigada. Olha só. Quero deixar um grande beijo pra Maggie, na Cozinha com a Maggie, com as lindas e maravilhosas receitas, a criatividade, o criar receitas, o juntar sabores. Não só copiar receitas, não. O criar. Eu admiro, Maggie, a tua capacidade de criar. De coisa simples, fazer um prato bonito, saudável, que é um prazer aos olhos, mas também nutre o nosso organismo, né? Nós somos cairnos. Nós precisamos nos alimentar bem, com poucas toxinas. É muito importante. Também quero deixar um grande beijo pra Café com Ciganos. Olha o nome desse canal. A força que tem. Toda vez que ela abre o trabalho dela, o Ciganos se une pra tomar um café. Ela tem muita força. Eu acredito muito no teu trabalho, Cris. Eu te amo. Também quero deixar um grande beijo. Já falei da Rá, da Conexão Luz, né? Da água fluidificada. Falei. Falei como eu uso. Olha só. Quando de manhã eu começo a trabalhar, eu pego um copo d'água, faço a oração da Rá e deixo fluidificando. E depois, durante o trabalho, eu vou tomando essa água. É muito bom. A Vivê, que encanta quando canta a música italiana. Que música linda, Vivê. Tem algumas músicas ali que você sabe muito bem. Eu falei pra você, meu ex-marido, pai dos meus filhos, é seu super fã. Ele ouve principalmente Loura da Moura, Roberta e algumas outras canções que falam muito da nossa história nos anos 80, quando nós éramos jovens. Ficamos casados por 20 anos. Ele é um apaixonado da música italiana e ele gosta muito do teu trabalho, viu? E também quero deixar um beijo pra Cris Conká. Que mulher de ouro. Que força tem naquelas mãos. Que capacidade de entendimento. Você já conhece o canal Cris Celc? Digita é Cris Conká. Espaço Celc. C-E-U-C. Cris Conká. Cris Conká. Tá? É... Você também pode procurar a descrição aqui nos links. E todo esse pessoal que eu falo, eles aparecem ou em uma imagem ou durante os comentários. Você vai achar fácil. Fácil, fácil. O canal do seu pessoal. São canais abençoados. Canais de luz. Eu chico... Vamos lá. Tô falando, falando, falando. Agora a gente vai fazer a nossa oração. Gente, vocês estão gostando dessa oração? Eu tô amando. Vibrando em luz e amor. Bora lá. Vamos rezar. E depois vamos ver a nossa mensagem. Oração para todas as almas. Agradecendo a conexão em luz e amor com os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Juntamente com a fonte criadora do Eu Sou, da minha consciência expandida do universo. Eu... Agora você diz seu nome, tá? Eu, Cristal Desbecel, agradeço todo o processo da minha evolução para o encontro com a minha divina alma. Eu agradeço a cura do qual me submeti para que eu possa ser merecedora desse encontro e dessa união dhármica. Agradeço o respeito por mim mesma e pela humanidade, tendo a consciência de que não somos apenas união de corpos. Nós somos união de almas em prol de uma nova era, onde o aprendizado do amor e a consciência do nosso eu nesse novo tempo se torna real. Eu agradeço a união com a minha parte inteira da alma, o outro ser completo, que também fez os meus processos, os seus processos de cura e de libertação, e que, ao me ver, se fez necessário evoluir em prol de um todo. Eu agradeço a união plena de luz que sou com a fonte criadora em minha essência para a libertação de tudo o que apressiona a minha alma amada, que ela possa entender o seu papel nesse universo e cresça em amor, liberando, entendendo e sendo a sua essência. Essa união se faz necessária para sermos norte de outros que vêm depois de nós. Somos lições e aprendizados um para o outro. Somos o um com o todo e o todo sendo um manifestado nessa terra. Somos a força curadora e revolucionária que, ao apaziguar, acalenta, liberta, reinventa, alegra, resplandece, que dá coragem de seguir em frente. Agradeço por entender primeiro o que tive que aprender e me amar e respeitar. Tive que curar e libertar as minhas sombras para que a minha alma divina pelo meio do meu desenvolvimento também pudesse fazê-lo. Somos seres inteiros que se completam e que se reconhecem e vibram na mesma intensidade. Eu agradeço todo o processo de autocura e entendimento, pois hoje eu e a minha alma divina podemos manifestar toda a prosperidade e todos os contratos feitos caem por terra, pois somos almas livres e ao libertar todas as amarras do véu do esquecimento seguimos a nossa missão, pois somos, somos um. Forjados em uma única forma, podemos nos unir e resplandecer no universo em prol de um amor incondicional, de uma nova era, de um novo tempo, onde amor reina e prospera. Somos chamas, somos almas, somos dármicos, somos um com o outro, o Criador e nesse momento manifestamos a luz e a felicidade nesse planeta e nesse universo. Assim já é. Como sou grata a Deus por conseguir manifestar esse amor em mim. gratidão, meu Deus, gratidão. Eu sou luz e amor. Amém. Vová cigana, Santa Sara e Esmeralda. Eu fico muito emocionada quando faço a emoção porque eu sinto forte a vibração do homem que eu amo de verdade. Eu sinto muito forte em mim e eu sei que você também vai sentir, você já não está sentindo. Você talvez ainda esteja, alguns ainda estejam em processo de cura, mas você já sente a vibração da tua outra metade, você já não se sente mais metade, você se sente completo. Você hoje passa a ser cura e não mais ter que ser curado. eu te abençoo em nome de Deus e te bendigo em nome do povo cigano. Ob-tchá. Gratidão, meu Deus. Mensagem final aqui da cigana Esmeralda, tá? Que eu falei pra vocês que são os três ciganos que eu não sei o significado de cada o que querem dizer. Eu vou pegar aqui porque é novo pra mim, eu usei talvez uma vez, amei. Como eu sempre tô em cursos e aprendizados, continuo também estudando, mas é muita coisa pra uma cabeça só, meio loira como eu sou, né? é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Pra quem escolheu vovó cigana, Santa Sara e a própria Esmeralda. e uma mensagem energia pra você nesse momento. Vamos ver a energia pra você nesse momento em que você deve prestar atenção. vovó cigana, Santa Sara, Esmeralda. Eu vou separar o deck três da Esmeralda, o deck dois de Santa Sara e vamos com o deck um, vovó cigana. Uma mensagem especial pra você que escolheu esse deck pra esses dias. A tua energia nesse momento é uma energia de movimentar, uma energia de motivação, é movimentar, é onde você também dá muita importância à disciplina, à necessidade de cuidar do teu corpo, das danças, dos valores, de trazer alegria pra você através da música, da dança. Você sabe que é hora de exercitar-se, de movimentar-se, essa é a tua energia, você acordando pra consciência também da necessidade física, não só espiritual, ambos. Porém, o físico ele reflete a nossa alma. Então, alegria que já começa se renovar, você saindo, muitos aqui inclusive saindo de momentos meio depressivos, sentindo uma nova energia, uma força incrível em você. vamos ver o quarto verde, amor incondicional, vovó cigana, vamos ver uma mensagem, nossa, ai, que perfume gostoso no ar. Obrigada, eu tive a resposta. Essa oração é incrível. pra você, meu amor, que tá começando, olha a abertura do teu jogo que você escolheu, você está num movimento de fluir, num momento de fluir, de fazer acontecer essa alegria que vem da tua alma, você deixando se contagiar pela alegria, que felicidade, uma aliança, um amor que prospera, que caminha pra uma união, que traz a felicidade, a saúde, a cura em todos os sentidos, físico, mental e espiritual. a cobra que fala da cura, da força. Faça oração conosco. Que energia linda que você está. Os pássaros, o cachorro, o cabalheiro, a árvore, a raposa, as nuvens, a torre. Olha só, se falarmos de amor, pois eu sou a cigana do amor, se falarmos de amor, nós estamos falando de um amor absoluto, um amor lindo. A carta 34 está sendo presenteada pra você. Você, nesse momento, está nessa conexão, onde parece que você vibra diferente, você tem fé, você tem esperança, você está atraindo uma linda aliança pra tua vida. A cobra vem falando da cura, da saúde, da vitalidade, do desejo. A cobra aqui, o completar é a energia kundalini sendo despertada em vocês. Alegria, o comunicar, o movimento, os pássaros não param, eles viajam, eles vivem, eles cantam a alma em você refletida, uma alma dhármica, alguém que chega lá de uma vida anterior, que vem trazendo um amor além das almas, além de vidas, antes dessa vida e vai seguir. Não é no final dessa vida que tudo vai acabar, será um afastamento de reflexão e vocês novamente se encontrarão. o cavaleiro fala, muitos já estão juntos, outros estão recebendo, estão chegando, alguém que te paquera, que te deseja, mas que mal tem consciência do quão profundo e importante você é na vida dela ou dele. Quanto sentimento forte é uma energia que se funda em uma só, tal qual diz a oração das chamas gêmeas. a que fala de uma conexão absoluta, de uma energia kundalini, onde tudo explode. No ato, no momento do ato do amor, onde vocês dois encontram um dentro do outro, os corpos vocês já não sentem mais. É energia pura, absoluta. É impossível para mim descrever em palavras o que está por vir ou já está acontecendo na tua vida. Vovó cigana diz, vá meu filho, é profundo, viva, é intenso, você é merecedor. Cante, dance, movimente-se, jogue-se, seduza, seduza-se a você mesmo, porque o outro já está sendo seduzido por você. mesmo que ainda não esteja em você, com você, a energia já está. Vamos ver, vou pegar só cinco cartas do Vladimir, vamos ver o que o Vladimir quer complementar aqui. A união, o lar, a vida. um encontro de duas almas, encontros de paixão, de desejo, o querer, o absoluto, um novo alguém, uma sensação nova, algo diferente para você. A felicidade em pessoa se aproxima ou já está com você. Não importa, o fato é que a energia é uma só, ela vibra por inteiro, ela vibra total. Você e essa pessoa já tem essa mesma sensação. Muitos aqui talvez frequentem academia, aula de dança, praticam algum esporte ou talvez está num momento bem deprê e de repente acordam cheio de energia, necessidade de gastar essa energia, de movimentar-se, de viver intensamente. Vocês acordando para um novo tempo, uma nova era. Vamos ver qual é o cigano ou a cigana. Esse cigano aqui, o que não tem número na carta, não tem nada, eu tenho que identificá-lo aqui porque eu não sei todos. é o que traz o tambor, o cigano do tambor, que tem uma lua perto dele. são 13 ciganas e 13 ciganos, tá? Gente, cadê esse cigano? tá se escondendo. É esse aqui. Você está nesse momento sendo abençoada pela cigana da noite, a donzela. o significado significa a libertação e a palavra-chave é moça-donzela, fase de lua nova e crescente, a liberdade, a independência, o despertar, o potencializar, o meditar, o empoderar, o desabrochar de uma nova vida. Uma nova era, uma nova vida. Essa cigana mostra o poder da magia cigana, momento de se desprender de todo o mal interno, usar os ciclos da lua na magia para lhe ajudar no que deseja e assim acontecerá. Converse com a lua, coloque os seus desejos. O despertar feminino, sendo você homem ou mulher, trará uma frequência vibracional muito forte. Você estará vibrando em libertar, deixar a energia fluir, movimentar. Possui a conexão com os dois mundos, tanto o físico quanto o espiritual. Ou seja, você tem, através do espiritual, foi o que falei, você está tendo a consciência física, a necessidade de se movimentar. A sua alma literalmente tocou o seu físico. Olha que mensagem linda. O lado masculino da cigana dama da noite, a cigana da noite, a donzela. O lado feminino e o lado masculino, o completar. Que momento lindo do desabrochar na tua vida. Essa é a mensagem pra você nesse lindo domingo. Tchau! Gratidão à vovó cigana, ao Vladimir, dessa energia poderosa. Nós vamos ao deck 2, à Santa Sara, Kali. Deixa eu pôr aqui um pouco misturado pra não ficar junto dos baralhos, porque na ordem de baralhar, às vezes... Pronto. Vovó cigana, minha imensa gratidão. E você, está gostando dessas tiragens? Diz aí pra mim, devo mudar o tema ou posso continuar na vibração das mensagens de domingo? O que Santa Sara quer dizer pra você que escolheu a turmalina baralho de Santa Sara? Você está num momento de emancipar, se libertar, assumir aquilo que você quer. Você está conhecendo as tuas divisas pessoais. Você está ultrapassando divisas. Você está crescendo, literalmente. Você está num momento de escolhas, de assertividades, de agir. de enfrentar. Você sendo você na essência e na autenticidade. Você sem limites. para você, a resposta é sim. aquilo que você quer enfrentar. Vá, enfrente, faça, aconteça, é positivo, será de muita paz para você. A sorte brilha ao seu lado, de Santa Sara. Todos os obstáculos serão vencidos. A vida não pode parar, ela precisa continuar. os pássaros e o cavaleiro. Notícias chegarão até você por esses dias. Boas novidades. Você saberá de algo que você muito quer. eu vejo muitas pessoas querendo descobrir o novo, viver o novo. Uma energia nova se fazendo presente na sua vida. Eu vejo alianças, mudanças, você querendo enfrentar situações, você tendo que fazer escolhas, que caminho, o que você quer para você. É um momento de grande, de enfrentar as divisas, de enfrentar situações, de grandes transformações. E a aliança aqui para você vem mostrando essas mudanças. Você enfrentando situações, mudando, muitos aqui mudando inclusive de estado civil, são os novos limites. Se você tem dúvidas se deve ir ou não em frente com o que você sonha, a resposta vem dizendo sim de cara. Mude, faça, transforme, enfrente, deixe para trás, abra novos ciclos, vem aí uma nova, sim, é um novo ciclo da tua vida. Não tenha medo, você terá força para enfrentar qualquer obstáculo. É hora de agir e não parar. É hora de receber as boas novas, mas também de dizer o que quer. Grandes mudanças e novidades estão chegando para você. Grandes mudanças e novidades no amor, inclusive. Isso pode pegar várias áreas da vida, mas principalmente no amor, grande novidades. Vamos ver, então, Santa Sara fala de pessoas que queiram, que querem enfrentar algumas situações e estão receosos. Para você a resposta é vá, não tenha medo, a espiritualidade estará te protegendo. Os obstáculos, eles precisam ser tirados dos nossos caminhos. Converse, comunique-se, porque está chegando para você grandes mudanças, principalmente na tua vida afetiva. dentro de você burbulhe essa necessidade, faça essas mudanças, comece um novo ciclo desse uma oportunidade. você está indo ao encontro da felicidade, você já encontrou aquele ou aquela. A energia, o encontro da energia, ou estar juntos, ou mudar tudo, o viver intenso. A chave está nas suas mãos para fazer essa mudança, permanecer ou ir. A tua energia, como eu estava dizendo aqui, eu tive que dar uma parada, porque, como o telefone era urgente, eu precisava resolver, estava esperando uma resposta de um exame. Bom, aqui mostra claramente a necessidade de tomar uma decisão, uma decisão, A decisão é sua, você tem todas as condições de enfrentar qualquer situação. O cachorro fala de almas dhármicas, amigos, pessoas também que querem lhe ajudar, mas também fala muito da questão você se completam, alguém que vem para mudar literalmente, que vem definido, é uma alma dhármica que está sendo presenteada a você para mudar a sua história. Os obstáculos, você tem toda a possibilidade de enfrentar qualquer obstáculo, você tem essa capacidade, você está tendo a consciência de que você precisa enfrentar alguma situação, ok? Vamos ver o que a cigana ou o cigano trazem aqui. Cigano do violino. Aqui tem o cachorrinho, Zé, é esse. o cigano do violino, o aliado, a fidelidade, e a palavra chave é fidelidade, lealdade, aliança, compromisso, soluções para a tua vida, tá? Presta atenção nas fases da lua, o brilho mágico, presta atenção na tua intuição, todas as respostas estão lá, você sabe que sim, você sabe que você tem condições de enfrentar qualquer barreira, você terá notícias através da tua intuição, estará sendo mostrado a você o que você deve fazer, as descobertas do teu próprio eu cada vez mais presentes, a sabedoria, a iluminação e o respeito a você mesmo, o guardião da guerra, da paz e do amor, ou seja, esse cigano do violino vem falando é pois é o resultado deu negativo tá, me ligaram eu tive que atender então, olha só, aqui fala claramente, aqui percebe-se o cigano Iago o que tocava violino, né, o que toca violino em suas serenatas, vem dizendo pra você meu filho, minha filha, não tenha medo vá em frente lute é teu tá, olha que linda essa tiragem vamos lá agora nós vamos ao deck número 3 o deck número 3 a própria cigana esmeralda vamos ver o que que é gratidão aqui a Santa Sara o Vladimir a energia vamos aqui ver o que que é a própria esmeralda vem dizendo separar o baralho da esmeralda aqui o anjo você que escolheu esse lindo anjo a tua energia nesse momento é o do valer a pena ou se libertar ou mudar coisas na tua vida ou transformar chega você cansou de uma situação você sobe nesse cavalo e vai embora nada nem ninguém vai te segurar você se libertando de qualquer amarra qualquer crença limitante qualquer situação eu sinto pessoas que muitas vezes deixaram de viver a vida pelos outros agora não agora deu agora você aprende a optar pela tua própria vida porque optando por você você terá muito mais poder e força para ajudar o teu entorno o teu próprio eu seja o eu sou na consciência expandida do universo diga o teu nome bem forte eu digo cristal cristal deus deus eu sou eu posso eu vou a tua energia é de quem já tomou a decisão nada te impedirá vamos ver o que a esmeralda quer lhes dizer mensagem desse domingo para você cansou de sofrer hoje você está disposta disposto a lutar por aquilo que te quer que você quer o que te atrai de verdade você pronto a enfrentar qualquer obstáculo a própria libertação eu vejo eu vejo você indo ao encontro da tua felicidade deixando para trás o que te faz sofrer você na tua verdadeira essência lutando por um grande amor você quer viver algo verdadeiro você valoriza também a tua ancestralidade eu te vejo forte forte como essa árvore que está fortemente enraizada que não há tempestade que derrube somente Deus pode te guiar somente ele estará te mostrando o verdadeiro caminho a cobra eu vejo eu vejo que muitos aqui estão passando por um momento de conhecer e lutar por um novo amor atração de almas paixão mas eu também vejo algumas pessoas cansadas de serem machucadas e traídas que vão lutar por um novo e verdadeiro agora se você está tomando decisões porque está apaixonada por alguém saiba que essa paixão não é uma simples paixão é alguém que você já reconheceu pelo olhar é você lutando pela tua felicidade você não quer mais tristeza nem dor você está disposto a enfrentar qualquer obstáculo para transformar para mudar para renascer para viver na alegria deixar a dor e a tristeza para trás algo que você dentro de você já vinha amadurecendo e observando por muito tempo agora você chega na hora de batalhar de lutar pelo que quer algo que talvez esteja ainda no obscuro mas que vem crescendo dentro de você você vai lutar o teu momento está chegando muitos aqui falam também de relacionamentos triângulo quarteto porque eu vejo muita coisa escondida que não pode ser posto para fora que machuca e hoje não hoje você está decidida a lutar por alguém que vai te assumir que vai estar com você que vai dizer este é meu homem esta é minha mulher alguém que quer que queira realmente não te levar porque você sabe você sente a conexão entre vocês e se não for com essa pessoa você vai se libertar e vai lutar por alguém que sim te nobreça te valorize alguém que te fará o homem ou a mulher de verdade que quer assumir um compromisso com você você é um grande merecedor uma grande merecedora você fará tudo para cumprir um contrato que você traz com alguém de uma vida anterior então a esmeralda diz esse é o teu momento de lutar por aquilo que te quer que te faz bem tá para de sofrer para de viver uma situação que não te pertence no sentido muitas vezes nós vivemos um relacionamento que nos machuca liberte-se para ir ao encontro de quem realmente veio para você e que realmente vai te tirar da escuridão e te trazer para o verdadeiro se a tua questão é devo tomar uma atitude doar meu bem a espiritualidade está te mostrando chega de dor chega de tristeza para ser feliz a vida é muito curta viva com intensidade com paixão com loucura mas viva viva mesmo que seja com você mesmo com você mesma viaje curta curta os filhos os netos os amigos os namorados do teu namorado a família tudo curta seja intenso não não deixe outras pessoas viverem e desenharem o teu dia desenhe você a sua história ok vamos ver aqui o que o Vladimir quer dizer no deck esses dois aqui foram chamas na vida em terra então vamos ver o que eles querem complementar um ao outro Vladimir jogou com força a carta da conexão espiritual a carta da estrela falando do sentimento que a vida está te proporcionando da necessidade de lutar de se libertar de tudo que te faz mal porque uma linda conexão de amor está no teu caminho eu vi que aqui mudou virou uma carta eu vou pegar as duas aqui vou pegá-las porque quando vir a gente tem que pegar aqui fala da comunicação a espiritualidade querendo lhe dizer meu filho minha filha enfrente todas as dificuldades o amor que você está atraindo para você é algo verdadeiro é profundo chega de sutileza chega de viver de qualquer jeito se satisfazer com pouco não viva com muito é novo para você eu sei mas olha o sol vem falando da intensidade do potencial que você tem da força que você tem da tua vitalidade ao lado dessa pessoa nova que chega mudando e transformando a tua vida cristal não é novo é alguém que voltou perfeito maravilhoso a nova oportunidade de ser feliz talvez sim alguém do teu passado mas com certeza alguém que já vem além vidas algo que não termina por aqui ok vamos ver aqui o que que cigana cigana esse cigano aqui o que tem a lua tem o pombo e tem vamos ver a lua e o pombo primeiro cigano aqui a cigana dos ventos a rosa dos ventos a mensageira que vem trazendo os caminhos as travessias o destino o movimento a direção a coragem de mudar o que é necessário o de aventurar-se no novo o aprender e o escudo os acessos as descobertas o explorar outros mundos outros caminhos provavelmente você tem um grande desejo inclusive de mudar de onde você está o aventurar e buscar o progresso da vida ir a direção a direção do amor verdadeiro a procura da tua energia da tua essência a cor dessa carta né significa a eternidade o signo astrológico é do signo de fogo vem com muita força o punhal vem falando da renovação do deixar de cortar tudo que já não te pertence do enovar como já veio a tua energia inicial então pra você não tenha medo não tema o que tiveres que mudar mude precisa ser feliz eu te desejo toda felicidade ob tchá eu sinto muito me perdoe eu te amo gratidão eu aceito eu mereço eu agradeço eu aceito eu mereço eu agradeço eu aceito eu mereço eu agradeço o amor na minha vida eu espero que o teu domingo tenha sido seja tão maravilhoso quanto o que eu desenhei para mim eu te amo estou sempre aqui pra você amanhã de manhã a gente continua firmes ah não hoje a noite hoje a noite também tem vídeo né ah tem ainda tenho que ver o tema né mas você vai se surpreender sempre eu te vejo com amor no coração beijos minutos Tchau, tchau.